Fala galera! Estamos aqui em mais um vídeo e o vídeo de hoje é especial. O vídeo de hoje é pra você que gosta de consumir álcool, viu? E eu venho aqui chamar minha amiga. Vem cá, Maria Bonita, vem cá! E aí, Belo! Ah não, Michael! É meu novo visual, meu novo visual. Gostou? Gostei, gostei. E aí, o que é que tu tem na mão aí? A gente tem na mão aqui duas cachaça bora. Aqui é a dourada e essa aqui é a zinebra bora. É, a zinebra bora e a cachaça de aguardente cana-de-açúcar ouro. E nós estamos aqui com essas duas amostras pra levar pro pessoal aqui no mercado do centro de Massapê pra ver se eles gostam, pra ver se eles aprovam, viu? Que é a nova cachaça do mercado. Vamos logo experimentar aqui. Bora, Maria Bonita, tu? Eu tomo a minha, eu tomo a minha, eu tomo a minha, eu tomo a tua. Não posso beber não. Tô indo na tua igreja. Bora, a tua, experimenta logo a tua. Bora ver se a Maria Bonita vira pra câmera. Vamos ver, Maria Bonita, olha aí. Traga meu hipermino ômega 3, que eu vou levar cachaça. Gostou? Gostei, agora bora, bora é tua. Bora ver a bora branca agora. Desafio aqui da Pichona, essa daí é boa. É boa, viu? É boa, agora vamos levar agora pra legado do galpão experimental, a zinebra e a cachaça ouro, o arco adente e canto de açúcar. Dá bora, bora tomar uma? Bora, bora. Bora? Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Sucesso novo no chão de avião. Hoje é o dia. O dia está propício daquele jeito. Bora, Sérgio, pega, senão. E aí, galera, onde é que vocês estão? Como começam os trabalhos, manda localização. O dia dá pra cachaça e tô com dinheiro. Eu não sei vocês, mas hoje eu bebo. E aí, galera, onde... E é isso aí, Mike Maribuito já tá aqui na Feira de Massapê pra trazer essas duas beldades aqui, ó. A Zinebra da Cachaça Bora e a Aguardente Cana de Açúcar Amarela Ouro. Bora tomar um? Bora. Bora ver aí, Sérgio. Vamos gostar aqui, viu? E aí, gente? Estamos aqui com o nosso amigo. Seu nome? Junior Frota. Junior Frota. Agora ele vai experimentar a cachaça. Ele escolheu a Aguardente Cana de Açúcar de Ouro. Da Bora. Bota um pouquinho aí pra ele, Maribuito. Vai. Se ele gosta, se ele prova. Prova aí, vai. Eita, e aí? Essa cachaça é a melhor que eu já tomei na vida. Tua amiga, tua irmã. E aí, bicha? E aí, moleque? É você? Tudo bom? Tudo bem. Tu quer experimentar a cachaça aí? Um pouquinho da cachaça, bora? E aí, bota um pouquinho pra ela. Essa aqui é uma branca, hein? Essa aí é a branca. Essa aí é a minha. Vai, experimenta aí, vai ver. Vamos lá, bora. Vamos lá, bora. E você, Rencar? O que você quer? Ajudinha pro nosso boi. Minha senhora, já tô pedindo também. Isso aqui dá pra comprar uma cachaça, bora. Bora. Vou comprar um litro. Aí, dança aí, pro câmera filmar você. Vai. Vai. Vem cá, meu boi bonito. Pois tu vem dali. Vem cá, meu boi bonito. Pois tu vem dali. Aqui é o boi cruzeiro galote, mandando para os guaxinim. Aqui é o boi cruzeiro galote, mandando para os guaxinim. A gente tá aqui na loja Veneza do seu Getúlio. Pra ele experimentar essa cachaça nova do mercado aqui. Você escolhe qual, seu Getúlio? Essa é a bebelinha. Amarelinha? Cadê? Bota aí, Maribuinho. Tá a dose dele? Aqui. A gente tá bom aí. Tá bom. Bora aí, experimentou. Virou. Um, dois, três. Muito boa, muito boa. Viu? Dudu, quer escolher o Dudu? A branca ou a zinébua, a amarelinha? A zinébua que é pra enfriar a barriga. Vai. Virou. Bora! Gostou? Ótima. Parabéns. Vai ser sucesso o Tantão Ibaçapê. Aí sim. Quer experimentar a cachaça? Tu quer com a branca, a zinébua ou a amarela? É a amarela mesmo. Bota aí, bota aí. Raizinho, tá bom aí? Pode botar até o tronco. Bota aí, bota aí. Duvido. Não é vira não. Mostra pra câmera, mostra pra câmera. Encheu, virou. Ô, Canambor. Gostou? Bora, é boa. Cachaça, bora. É a melhor. Aqui em Baçapê, hein? Maria Bonita, a gente anda nos bares e a cachaça já tá vendendo aqui. Bora! Mais que uma cachaça. Tá fazendo sucesso aqui, viu? Na região, mano. Tá fazendo o maior sucesso. E a negada tão querendo experimentar essa bichinha aqui, viu? É a zinébua e a ouro. Cachaça, bora. É mais que uma cachaça. Agora vamos lá pegar mais gente pra experimentar essa bichona aqui, viu? Nós estamos aqui, cara. Duas cachaça pra experimentar de novo a zinébua e a amarela. Vamos saber. Como é teu nome? Tantão Ibaçapê. Tantão Ibaçapê. Isso aqui bota aí a dose pra ele matando daquelas. Tu diz aí quando é que tá bom. Vai ter cheio. E aí? Isso aqui é a melhor que eu tomei, ó. Quer mais? Ó. Bota aí de novo pra ele, ó. Só um pouquinho da branca. A outra, a outra. E aí? E aí? É boa do mesmo jeito. Galerinha! Estamos aqui num depósito de bebidas sem despedito, que é um dos maiores revendedores daqui de maçapê da Cachaça Bora. Agora nós vamos entrar lá pra ver a quantidade que tem. Parece que vocês estão vendendo muito, né, Maria Bonita? Pelo jeito eu vi umas três caixas ali, viu, meu? Tá vendendo uns quatro, viu? Bora ver aqui se tem Cachaça Bora aqui. Entra, Maria Bonita. Bora entrar. Aqui, ó. Tem Cachaça Bora aqui, ó. Só tem da Amarela, né, Maria Bonita? Bom dia. Bom dia. Cadê a Zinebra? Não tem não pra vender da Bora? É da Bora, é? É da... Vende muito aqui? Vende. Vende muito é a que mais sai, né? É a que mais sai. Então é isso aí, galerinha. Depósito de despedito, um dos maiores revendedores da Cachaça Bora, Maria Bonita. Já tem gente comprando a Cachaça Bora aí, ó. Tô comprando já, ó. É lá, dois litros aí, dois litros. Estamos aqui na melhor barraca de maçapê. Barraca do Mauro. Bota aí pro Mauro experimentar. E aí, gostou? Maravilhosa. Estamos aqui com o dono da pizzaria Saborello. Vai experimentar a Cachaça? Você quer qual? Amarela ou a branca? Amarela mesmo, né? Bota aí a dozinha pra ele. Vai. Virou. E aí, gostou? Ótimo. Ótimo Cachaça. Vou botar lá pros clientes. Pra vender, pra comer com pizza. Vamos chegar numa mesinha de Bali que eu acho que já tá bebendo a Cachaça. Aqui, ó. Ótimo Cachaça. Tá bebendo a Bora, viu? Essa Cachaça é boa ou não é? É boa. Essa aqui eu vou levar pro papai. Um pouquinho, lindo. Vai. Vira. Eita, gostou? Eita, pinto, né? Cachaça é boa. Aí sim, é bora. São Antônio Gabriel, aí você vende aqui a Bora? É muita. É muita aí. Ainda tem, já tá saindo aí. Tá saindo. Eu vendo duas caixas por semana aí. Olha, Maribonita. É incrível. Todo comércio a gente vai. Tem Cachaça Bora pra vender, ó. Tá vendo, ó? Cachaça Bora. Vai tomar desconto de maçapé, viu? E cada ponto de comércio tem seu cliente, ó. Bota a dose dela aí, Maribonita. Vai. Só pra ela experimentar. É boa. Gostou? Tá aprovada? Gostosa. Melhor de gai e pior que as nebras. Olha isso aí. Todo ponto de venda aqui tem Cachaça Bora. Filma ali, câmera, ó. Pra tu ver, ó. Vende muito as cachaças aqui e vende. Vende, o pessoal gosta. Gosto da branca e da amarela, né? É, pede mais amarela. As nebras e da ouro, né? Todo ponto de venda tá tendo aqui no galpão, viu? De maçapê, Maribonita. E a galera conhece, viu? Essa cachaça aqui, direto aqui do galpão aqui. Show de bola, viu? Galerinha, a gente tá aqui também, olha. E outro é vendedor da Cachaça Bora. A Sussão Balas, Maribonita. Cada mercadinho que a gente passa aqui tem a galera vendendo bora, né, velho? Sim. Cachaça Bora tá tomando conta de maçapê toda. É a melhor que existe, viu? E é mais que uma cachaça, viu? Bora ver aqui, ó. Tem de caixa, menina, aqui, vem cá. E aí, meu amigo? Bom, né? Cachaça Bora aqui sai muito? Tem bastante venda, ela viu? Tanto uma como a outra aí sai bastante. Aí, ó. O vendedor aqui, ó. Da loja que a gente sai bastante, viu, gente? Bora. Então, bora. Bora tomar uma, né? É isso aí, galera. A Cachaça Bora aí tá dominando maçapê. Vocês viram que quase todo mercado de venda e ponto de venda tem cachaça Bora pra vender, né, Maribonita? É isso aí. Você vê no vídeo aí a galera aí tomando aquela cachaça Bora aí todo canto aqui de maçapê, ó. Branca e amarela, hein, gente? Todos experimentando, todo mundo gostando. E essa daqui é amarela, guardante cana-de-açúcar. Cachaça Bora tem 30% de álcool, viu? E a Maribonita está com a Zenebra, que é a versão branca dela, né, Maribonita? É isso aí. Eu provei a branca e a provei a amarela, viu? Show de bola e tá aprovado, viu? É isso aí. Se você é comerciante ainda não revende a cachaça Bora ou Bora entrar em contato com a empresa e começar a vender logo, você não vai se arrepender. É, tem o nosso amigo revendedor aqui, o Gerardinho, né? Vai lá com o Gerardinho aqui em maçapê pra você fazer essa revenda dessa melhor cachaça que tem no Ceará, né, Maribonita? E no Brasil se duvidar, viu? É isso aí. Vai dominar o Brasil. É isso aí. Cachaça Bora. Bora tomar uma. Bora tomar uma. Bora Toma uma. Bora tomar uma. Bora toma uma. Bora toma uma. Bora toma uma. Bora, bora. Sucesso.